Fala aí pessoal, vamos lá apresentar um lançamento da Gears Fitness em acessórios, nosso step multi-ajustável. Ele tem uma dimensão de 100x38, feita em polímero super resistente e um acabamento emborrachado na superfície. Um design super interessante, premium, reforços, diversos reforços na base, então tranquilamente um aluno superior a 120kg pode treinar com tranquilidade e segurança. E as bases são ajustáveis mediante as perfurações e orifícios de ajuste na base. É um ajuste rápido, simples, que te permite bastante variação nos exercícios de step e criometria. É mais um produto de alta qualidade que você pode ter no seu espaço de treinamento. Vem conversar com a gente, saber kits e preços especiais disponíveis para esse item. Valeu!